Acho que tem que dar pedalada, chapéu, mas combis de intimidade, ajudando o time. A única chance do esquema com três atacantes não ser utilizado é se Bruno Henrique for liberado depois de torcer o tornozelo. Ele treinou forte pra isso. Malcom, Wagner Love e Luciano. Os três prováveis atacantes de sábado contra o Figueirense. Desses, o último está marcado por só dar resultado dentro de campo quando inicia no banco. Uma espécie de talismã. Luciano quer, a partir desse final de semana, mudar a história pra seguir como titular. Acho que foi um pouco exagerado, né? Porque, às vezes, eu fazia partidas boas começando, mas não fazia gols. Que nem esse ano teve várias partidas boas, que o Malcom decidiu, que o Love decidiu. E ninguém fala. Mas sábado, se Deus quiser, eu vou poder fazer gols no primeiro tempo pra acabar com esse de vez. Ele não é mais opção. Faz tempo que Romarinho foi embora. Foi apenas uma visita. A boa imagem que ele deixou aqui, agora é inspiração para os que ainda querem brilhar.